E aí galera, beleza? Estou aqui eu de novo para conversar com vocês. Hoje ninguém pode dizer que eu estou descabelado porque a minha cabeleireira particular fez um visual by Wolverine dos X-Men. É isso aí. E a barba natural, né? É isso aí. E o tema de hoje foi sugerido por um amigo, um ex-carpinense, agora atual recifense, Ibsen Souza, que acompanha sempre, está lá acessando sempre, sempre mandando opinião, que você também pode fazer a mesma coisa. Eu não sou experto em nada, não sei responder todo tipo de pergunta, mas se mandar a pergunta e mandar a sugestão a gente vai tentar e vai fazer aqui. E a pergunta dele foi, por que é que a mídia deixou de lado as matérias educativas para dar razão só ao sensacionalismo? Por exemplo, tudo agora que você liga a televisão de manhã é goleiro Bruno, de tarde goleiro Bruno, de noite goleiro Bruno. Daqui a pouco você vai entrar no intervalo do jornal e você vai ver uma propaganda mais ou menos assim. Atenção você aí de casa, você não pode perder a mais nova novidade do mercado. Você não pode deixar de dar a seu filho o boneco do goleiro Bruno. É isso aí, é o único que vem com um pacote de macarrão grátis e um exclusivo repelente anti-maria chuteira, que transforma a maria chuteira que está lhe incomodando em ração para cachorro. Ligue agora! Pois é, no dia dos pais, em homenagem a todos os pais do Brasil, a matéria sobre os pais desconhecidos de seus filhos, ou os filhos desconhecidos de seus pais. Os pais separados pelo destino que você nunca conheceu e que vai conhecer aqui agora. Filho do Avatar. O Filho do Wolverine. O Filho do Homem de Ferro. O Filho... O Filho não. A Filha do Cowboy Wood. O Filho do Harry Potter. O Filho de Maradona. E o Filho do Krusty. Até a próxima e tchau!